Começou a ser desenvolvido em Andrades o projeto Bombeiro nas Escolas. É um trabalho muito importante, onde as crianças têm contato com os profissionais e são orientadas sobre diversos temas. A primeira instituição a receber esse projeto foi a Escola Jocelyn José de Andrade, no bairro do Olho, na zona rural. Todos ficaram com olhos e ouvidos atentos às orientações. Esse projeto é muito importante, porque vai estar trabalhando com as crianças a prevenção de acidentes, noções de primeiros socorros. E isso é bom para trazer segurança, para eles aprenderem a lidar com situações do dia a dia, onde eles podem correr algum risco, alguma situação de perigo. Então, está sendo desenvolvido esse projeto, iniciando aqui na Escola do Olho, mas vai abranger a todas as turmas de quinto ano e quarto ano da rede municipal. Então, acho que vai ser de grande importância para todos. Então, qual é o nosso objetivo? Que essas crianças sejam, a partir de hoje, os nossos olhos e os nossos braços, levando todo esse conhecimento que eles estão aprendendo aqui dentro de sala de aula para as suas casas, para a sua família, para os seus amigos, no seu bairro e nas suas comunidades. Porque, além das situações que podem ocorrer dentro da escola, as crianças vão ter oportunidade de estar compartilhando com a própria família. Então, esse conhecimento vai acabar sendo espalhado por aí, atingindo mais pessoas. Porque, na maioria das vezes, nós atuamos na gestão do desastre, ou seja, quando o evento já aconteceu. Então, nós atuávamos mais nas fases de recuperação e resposta. Agora, não. Agora, os nossos olhos estão voltados para a redução do risco do desastre. E como que a gente faz isso? Através dessas ações de prevenção, mitigação e preparação. Que é exatamente isso que a gente está fazendo com essas crianças aqui hoje. Os profissionais do Corpo de Bombeiros ensinaram as crianças sobre como se proteger e se cuidar em diversas situações de perigo. E esse aprendizado vai além da sala de aula. Os alunos se tornam multiplicadores da informação, levando para suas famílias todas essas orientações. Aprendi muitas coisas para me salvar de acidentes. Porque a eletricidade é muito perigosa. Tem que ter um pai por perto sempre para orientar a criança. O que vai levar para o hospital, que lá tem um soro específico. A gente aborda temas cotidianos, como acidentes domésticos. Ensinamos para eles os cuidados com piscinas, lagoas, represas, os perigos do afogamento. Mostramos para eles também como evacuar de forma ordeira e correta uma edificação sinistrada. Nós simulamos na prática com eles aqui um ambiente confinado com fumaça. Mostramos para eles também a importância dos tridígitos de emergência, um 93, um 90. Por que eles não devem passar trote para esses números, as consequências que isso gera. Além da atuação dos bombeiros, os alunos também conheceram a importância da defesa civil e o trabalho desenvolvido. Enchentes, inundações, deslizamentos. Nós mostramos para eles também o papel importantíssimo que hoje exerce a defesa civil. Mostramos para eles o número da defesa civil, quando que eles devem acionar a defesa civil para esse tipo de ação. O nosso foco é atender todas as escolas da rede municipal e a nossa faixa etária, que nós estamos trabalhando, são crianças de 9 e 10 anos.